E aí galerinha que está assistindo o nosso canal, beleza? Neste vídeo de hoje a gente trouxe mais um truque legal aí para o seu iPhone que é como duplicar uma foto de maneira muito prática e rápida aí no seu celular Então vamos lá aprender como é que faz para duplicar essas fotos Primeiro você vai entrar aqui no Fotos, que é o aplicativo de fotos do iPhone E aí você vai localizar a foto que você quer duplicar, né? Localizou a foto, agora você vai clicar em cima dessa foto Eu estou aqui com esse print, só para mostrar para vocês como é que funciona Daí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui nesses três pontinhos aqui de cima E vocês vão em duplicar Porque quando vocês voltam já está aqui duplicada a imagem de vocês E vocês podem fazer isso tanto de vezes que vocês quiserem Então vocês podem triplicar, quadruplicar e etc Por exemplo, vou clicar aqui de novo na imagem Vou nos três pontinhos e vou em duplicar Aí quando eu volto já tem aí três imagens da mesma imagem Então é isso, se você gostou e conseguiu realizar esse tutorial aí no seu celular Coloca aqui nos comentários, abaixo desse vídeo Também deixa o seu joinha, se inscreve no canal E ativa o sininho para você ser notificado de que a gente postou vídeo novo aí no seu celular Então muito obrigado e tchau, tchau E aí Tchau.